Bom dia a todos. Vamos dar início à segunda sessão do nosso encontro. Primeiro, parabenizando os nossos colegas que idealizaram esse encontro e que, com certeza, vamos debater assuntos bem pertinentes durante esses dois dias. E também agradecer pelo convite de estar moderando essa sessão. Nossa sessão está sob o módulo Flebologia Moderna. Nós teremos dois tempos de apresentações de suas experiências por alguns colegas e um segundo tempo que nós teremos a oportunidade de debater os assuntos com o estímulo de dois colegas que estão presentes aqui. Então, a princípio, eu vou convidar a doutora Renata Andrade Lima Neto de Pernambuco, que irá substituir Ana Célia da Bahia, falando sobre o primeiro item, que é controle ultrassonográfico pós procedimentos endovenosos, o que devo avaliar. E, em seguida, ela continuará com o seu tema, que seria como tratar as intercorrências dos procedimentos venosos. Venosos. Ok. Ok. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao doutor Gutenberg, a doutor Getúlio e o Tomás pela lembrança, pela lembrança, pelo convite. E espero aqui, né, estar à altura da aula da doutora Ana Célia, que é um excelente palestrante e que teve um problema familiar e realmente não pôde comparecer. Então, vamos falar de controle ultrassonográfico pós procedimentos endovenosos, o que devemos avaliar. E vamos focar, na verdade, a nossa explanação em espuma e endoláser em radiofrequência, especificamente, tá bom? Então, vamos lá. A gente já sabe, isso aqui é sabido por todos, na verdade, que o exame ecográfico é o método de escolha para o seguimento dos resultados das técnicas endovenosas, proporcionando informações anatômicas e hemodinâmicas das veias, tratadas, resultados imediatos e complicações, além de detecção precoce e recidiva e resultados a longo prazo. Lógico, isso é sabido de todos, assim, não resta nenhuma dúvida da importância do ultrassom e do crescimento dele, na verdade, depois do aparecimento dos procedimentos minimamente invasivos e endovasculares para tratamento de varizes. Então, as indicações do ultrassom, elas se iniciam desde o planejamento, na verdade, o primeiro exame e a avaliação do sistema venoso superficial e profundo do paciente, até o mapeamento para o operatório, para definição e planejamento da cirurgia na véspera e definição, inclusive, das técnicas a depender de profundidade, de calibre da veia, da doença efetivamente do paciente, até o controle das complicações, se os resultados planejados, na verdade, foram entregues e das recidivas numa avaliação um pouco mais a longo prazo. Uma coisa muito importante, nem todo cirurgião faz o seu próprio exame, né? Nós ainda temos muitos ultrassomografistas fazendo o exame para colegas, sejam pessoas no mesmo serviço, que já é um facilitador, ou até encaminhando para clínicas em ambientes externos também. Então, é muito importante para quem não faz o exame, para você que faz, você ter seus dados muito bem anotados, para que você possa fazer o seguimento e avaliação das recidivas e complicações, para que você precisa ter um bom mapeamento inicial, avaliação inicial. E quando você encaminha o exame para o colega, efetivamente, você fornecer a esse colega os dados que ele precisa para fazer esse exame, que técnica você empregou, que veia você tratou, qual a sua abordagem, enfim, para que ele possa lhe dar a informação mais coerente do que você está querendo. A gente pode dividir temporalmente o segmento do paciente que se submeteu a um procedimento endovenoso em segmento imediato e um segmento mais tardio. O segmento imediato, ele vai da primeira à quarta semana e, nesse momento, a gente vai tentar ratificar o sucesso do tratamento proposto, ou seja, se tudo aquilo que foi planejado foi executado a contento, se houve ou se ficaram segmentos residuais que possam ser tratados de imediato ou se podem comprometer a evolução e o tempo de recidiva da doença ou o tempo de duração do tratamento. Pesquisa de TVP, que é a complicação aguda mais grave e programação de etapas do tratamento, se você fizer ou tiver planejado um tratamento estagiário. A curto prazo, curto, médio e longo prazo, na avaliação inicial de até 12 meses, de um ano após o tratamento, a gente vai checar se aquela oclusão da fase inicial permanece, ou seja, se não houve nenhuma recanalização. E essa avaliação, quando positiva, ou seja, quando a sua veia tratada, ela permanece fechada após um ano, isso é um predutor positivo de sucesso. A médio e a longo prazo, a gente vai ratificar os achados anteriores e avaliar as recorrências mais precoces nos primeiros dois anos e as recorrências a longo prazo. Então, qual o objetivo inicial, o objetivo principal do ultrassom pós o tratamento de varizes? A avaliação do resultado precoce, ou seja, o sucesso técnico do seu procedimento, a pesquisa e diagnóstico das complicações imediatas, o estudo da recidiva varicosa e para estudos clínicos, na verdade. Um resultado a longo prazo de um procedimento cirúrgico, o que ele pode trazer de consequências ou de repercussões na hemodinâmica venosa, na anatomia venosa a longo prazo. Isso é uma coisa mais difícil em varizes, porque realmente o segmento após cinco anos é bem difícil da gente conseguir, daquele paciente ali inicial e ter os exames anteriores, ele muda muito, na verdade, eventualmente muda de médico, muda de cidade. Eu digo sempre que o paciente de flebologia, ele não é fiel. Ele é fiel ao espaço, ao preço, enfim, ele muda muito, né? A gente tem um troca-troca muito grande de médico assistente. Então, vamos lá. O que é que a gente busca? O que é que a gente chama de sucesso técnico numa termoablação ou numa quimioablação? A oclusão dos troncos safênicos, a oclusão das perfurantes. E, na verdade, hoje, a oclusão também das tributárias que você almejar tratar, porque a gente tem, apesar de não ter no consenso determinações de como a gente avaliar essas tributárias e da dificuldade, até pela variação anatômica, mas você também consegue avaliar, principalmente se você é o ultrassonografista do seu paciente, se aquela veia que você tratou que é uma tributária teve resposta ou não. Inclusive, pelo acompanhamento fotográfico que você faz também fora o ultrassom. Então, o que é que consiste a avaliação da safena? Na avaliação da safena, você vai avaliar as junções, safena femoral e safena poplita, se for o caso, o tronco safena e o tronco da safena parva, e a veia safena acessória anterior. Aqui eu não botei, mas também é interessante que a safena acessória está mais ligada às recidivas da cirurgia de varíze, mas também as tributárias das grossas e você avaliar também a jacomine se esse paciente tiver. Então, será uma avaliação morfológica e a morfológica hemodinâmica dessas veias tratadas. Na junção safena femoral pós-ablação, o que é que a gente espera? Um conto residual de até 3 centímetros, a não presença, na verdade, da lesão, da trombose induzida pelo calor, a inexistência, na verdade, de um refluxo persistente, ou seja, aquele segmento que você tratou, que tinha refluxo, a gente espera que esse refluxo tenha desaparecido, ou que se houver fluxo ainda nessa veia, ele tenha se tornado um refluxo anterógrado, porque pode existir, às vezes, o espasmo da veia você não consegue ocluir, e existe ainda uma luz residual que vai ser medida e acompanhada, e você pode ter um refluxo anterógrado, ou seja, a doença está resolvida, apesar de não haver oclusão da veia. E avaliar as vias de drenagem, que a gente conversou no slide anterior, a safena assessora anterior e posterior, e a jacomine, no caso, da safena magna, e no caso da safena parva, a gente vai chegar lá, as tributárias e a jacomine e a ascendente de safena. Então, na junção safena-femoral pós-quimioablação, a gente tem que delimitar a extensão do coto, mas essa delimitação é menor, você não tem aquela determinação de cura ou de sucesso de tratamento com um coto de até 3 centímetros, você espera que aquele coto tenha resolvido a doença e que não tenha refluxo residual, e que não exista nenhum trombo na veia femoral, óbvio. Nos troncos, a gente vai avaliar a oclusão do trajeto tratado, vai pesquisar a pervedade por compressão e pelo fluxo, ou seja, vamos avaliar se a veia é compressível, ela é parcialmente compressível, ou ela é totalmente incompressível. Uma veia compressível normalmente significa insucesso do tratamento, a parcialmente compressível pode entrar naquele grupo que a gente conversou, das vezes que tem um refluxo ainda mínimo ou um fluxo anterógrafo, não um refluxo. A avaliação da formação do cordão fibroso ou desaparecimento da veia, você pode ver um cordão fino, fibroso e hipericogênico no trajeto do vaso tratado, ou você já não perceber mais essa veia, ou seja, o desaparecimento total da veia tratada em 6 a 12 meses. Mesma coisa para o tronco da safena pós-ablação, com a diferença da oclusão inicial, avaliação inicial, que você vai ter a dilatação da veia, ou seja, o aumento do diâmetro e a presença do trombo químico lá dentro, que é um trombo com uma ecogenicidade um pouco heterogênea, vamos dizer assim. Já vimos aqui. O que a gente vai avaliar nas perfurantes, nas perfurantes tratadas? A oclusão ao doper compressível, no modo B vamos avaliar, na verdade, a compressibilidade do vaso, a extensão do trombo, avaliar se existe, na verdade, a extensão do trombo para as veias tibiais ou musculares, e se houver refluxo residual, lembrar, na verdade, em todos os casos que você está avaliando os troncos, se houver refluxo residual, lembrar de fazer a medida do diâmetro, na verdade, da veia residual, do diâmetro da veia total, e você descrever onde começa e onde termina cada refluxo, da onde vem e para onde vai, ou seja, a fonte e a drenagem desses refluxos. Precisa estar bem descritos para que você possa reprogramar, se necessário, um tratamento, ou avaliar o sucesso da cirurgia. O consenso de 2012, na verdade, ele propôs uma uniformização dos resultados pós-ablação venosa para que a gente tentasse falar a mesma língua. Então, qual foi a proposta? Na hora da avaliação da junção, seja a junção safeno femoral ou safeno poplitea, a gente tentar colocar J de junção, na verdade, e 0, 1, 2, 3, a partir do quanto você medir da junção para baixo, ou seja, quanto de coto você tem, se a junção, obviamente, tiver um coto pérdio. E R mais ou R menos, a depender se esse coto tem refluxo ou não tem refluxo, ou tem um fluxo ascendente. Para os troncos, avaliar, como a gente conversou, que o tronco pode desaparecer ou não a um médio prazo. TI, no caso do tronco ser invisível, você olhar e não perceber nada, nenhum sinal, nenhuma hipericogenicidade que sugira a presença dali de um cordão fibroso. Se o tronco está ocluído, relatar o diâmetro dele, se ele for visível. E se o tronco estiver total ou parcialmente pérdio, novamente, você fazer a descrição do tamanho e da localização de cada segmento deste. Referindo também se tem ou não tem refluxo em cada local desse. Está aberto, ou seja, ocluído ou parcialmente ocluído, se tem fluxo ou refluxo. E também falar sobre, isso a gente até conversou, a oclusão da veia, a morfologia. Se essa veia está totalmente ocluída, se ela tem pervedade parcial, pervedade total, diâmetro externo da veia residual, diâmetro interno do lúmen residual, no caso de pervedade parcial, se tem oclusão segmental, patência. Ou seja, fazer um exame bem descritivo, onde começa, onde termina o refluxo, se houver refluxo, se houver ainda alguma patência. E falar da hemodinâmica, referindo se tem fluxo anterógrado ou refluxo. A complicação, na verdade, nem mais temida, mas uma complicação que não é frequente, mas se fala muito, é o errite, que é a trombose induzida pelo calor. Ela está presente em 1% das cirurgias endovasculares, na verdade, do radiofrequência e do endolaser. E ela tem as características ecográficas distintas da trombose, e ela vai ser classificada em graus, e a partir desses graus, vai ser estabelecido um tratamento padronizado, de acordo com o quanto desse trombo invade a veia femoral. Então, a gente vai ter os graus de 1 a 4. Então, aqui, o 1, na verdade, ele está a justa junção, menos de 50% na classe 2, acima de 50% na classe 3, e oclusão total na classe 4. Vou passar aqui rapidamente, por causa do tempo, só algumas fotos. Aqui, uma imagem do trombo térmico, na verdade, um tipo 3, que a gente tem aqui a femoral, está em torno, um pouquinho acima de 50%, com fluxo presente, a gente vê aqui. Aqui, uma avaliação ecográfica precoce de tratamento de espuma. O que é que a gente vê? A gente vê um limite de parede um pouco difícil de você enxergar, a presença de um conteúdo, a veia não está anecoica, você vê que aqui tem um trombo recente, presente, e a veia, que não está mostrando as fotos, mas provavelmente seria uma veia incompressível. A avaliação ecográfica tardia já vai nos demonstrar uma diminuição da delimitação da veia, um aumento dessa ecogenicidade, ou seja, o trombo tenderá mais ao aspecto de um trombo precogênico, mais branquinho. A redução do calibre da veia tratada, que no caso da espuma, pós-imediato, você vai ter uma veia aumentada de diâmetro, formação de um cordão fibroso até o desaparecimento dessa veia. Uma coisa que eu achei interessante, que a avaliação ecográfica precoce da espuma pode mostrar um segmento recanalizado, uma avaliação precoce. Então, como é que a gente diferenciaria, na verdade, se isso seria uma recanalização, uma falha terapêutica ou uma recidiva? Pelo tempo do tratamento, provavelmente não é uma recidiva, né? Se for uma trombose, você vai ter a clínica da tromboflebite nesse paciente, que normalmente o paciente da pós-espuma, ele não deverá ter nenhuma sintomatologia. Se tiver, vai ter uma sintomatologia relacionada ao escleros. Bom, então a clínica aqui é quem vai... A clínica e o tempo de tratamento é quem vai definir aqui o que é que há. Aqui só, mostrando realmente, uma tromboflebite pós-escleroterapia, né? É uma tromboflebite aguda, efetivamente, não é um trombo químico isso aqui. Uma obliteração parcial de uma perfurante, já tardia, você vendo aqui ainda, a presença do refluxo, apesar de você perceber também que tem um trombozinho químico aqui presente. Aqui só para a gente diferenciar, um pós-imediato de uma endolaser, você vê a diminuição e o aspecto aqui da veia, e um pós-imediato de espuma e de tratamento de espuma de perfurante. A gente vê que é realmente diferente. Aqui uma avaliação por fluxo, né? O dople, o espectral não está aqui, mas mostrando, na verdade, a ausência de refluxo no coto da justiçao safeno femoral, e a seguir você vê que está ocluído. Aqui a imagenzinha. E é isso, só umas imagenzinhas aqui, só para ilustrar um pouco a aula. É isso. Como eu passo para a próxima, que sou eu também. Obrigada. Então, vou pular bem muita coisa nessa aqui. Intercorrência em procedimentos venosos. Na verdade, quando me deram esse tema, e esse foi o tema inicial, na verdade, que me foi dado, né? Eu disse, poxa, o que será que estão querendo que eu fale de intercorrência em procedimento venoso, né? E aí eu fui, eu gosto muito de significado, na verdade, de palavras, aí eu fui, qual seria, efetivamente, a diferença de intercorrência, complicação, efeito adverso, erro médico, o que é que a gente queria falar nessa aula? Na verdade, intercorrência é a ocorrência de um evento patológico durante o procedimento médico. Eu digo, poxa, se é durante o procedimento médico, pode ser uma complicação, pode ser um efeito adverso em uma das medicações que a gente usa efetivamente, e pode ser um erro médico se, por exemplo, vamos lá, a gente está fazendo um procedimento que a gente não tem experiência, né? Está sendo imperito, ou a gente usa doses acima das doses inicialmente recomendadas, né? Porque vai ficando mais confiante, no caso, uma espuma faz um volume maior, e aí aquele paciente vai apresentar uma intercorrência, né? Então, na verdade, a intercorrência, apesar dela ser imprevisível, vamos dizer assim, mas a gente tem que estar sempre pensando nela, saber que ela existe, quais seriam as possíveis intercorrências, e estar preparado para agir sempre que elas ocorrem. Então, intercorrência, na verdade, pode ser considerado um erro médico se ele for provocado por uma imperícia, por uma negligência, ou por uma imprudência, certo? Assim, lógico, uma alergia, um efeito adverso a uma droga que você está usando nas doses habituais, vai ser uma intercorrência e não vai ser um erro médico, mas a gente precisa estar muito atento a isso, né? As causas principais das intercorrências graves e das intercorrências clínicas dentro de um consultório de filibologia que se presta a fazer procedimentos venosos, elas podem estar ligadas ao paciente, as medicações que a gente usa, as técnicas empregadas ou ao próprio médico, como a gente acabou de conversar, né? Então, para minimizar as intercorrências, é importante que a gente invista em prevenção, em segurança dentro da sua clínica, né? Que a gente contesta, a gente questiona muito às vezes as medidas do CFM, as medidas que a gente tem que adotar, para que tanta coisa? Mas a verdade é que essas tantas coisas só vão fazer falta na hora de um aperreio, né? E a gente precisa estar habilitado a reconhecer e a tratar, ter os meios, mas a gente também como médico está habilitado a reconhecer e a tratar essas intercorrências que podem acontecer. Então, a gente tem que estar atento à estrutura do nosso estabelecimento, aos equipamentos que a gente tem que ter, às medicações que nós temos que ter dentro da clínica para essas intercorrências, treinamentos de equipe, você não reanima um paciente só, na hora de uma intercorrência, por mais tranquilo e preparado que você seja, vai ser sempre um momento difícil, né? A gente é acostumado com intercorrências graves dentro do ambiente hospitalar, quando a gente tem toda a estrutura para nos ajudar e lá nós vamos de repente estar sozinhos, né? Então, é importante treinar a equipe, você ter uma mão, né? Eu brinco que eu vi uma foto uma vez de alguém tentando reanimar uma girafa, né? Com aquele pescoção, não dá para você reanimar, correr e ventilar, reanimar, correr e ventilar e fazer a volta e medicar o paciente na hora de uma intercorrência. Então, você precisa de ajuda, né? Você precisa de processos, quem vai fazer o quê, né? E você precisa ter realmente dados acerca do paciente, né? Dados até simples como o contato de um paciente para você chamar algum responsável numa hora de uma complicação, né? Na estrutura, vamos falar um pouquinho de cada um, na verdade, a estrutura necessária para todos nós, independente do que façamos, todo mundo que faz escleroterapia, precisa ter um consultório tipo 3, que é um consultório que possibilita procedimentos com uso de anestésicos locais e com risco de anaflaxia. Então, o tipo 3 para todos nós, né? Para todos nós, assim, ter pelo menos a estrutura mínima. Então, vou passar rapidamente que isso todo mundo sabe e pode consultar. Então, os equipamentos necessários, obrigatórios, são esses aqui, desvirilador, tensiômetro, estetoscópio, oxímetro de pulso, um bambu, conjunto bolsa, máscara, válvula, um torpedo de oxigênio e seus conectores, sondas orofaringes de Guedel e o material de acesso venoso. Isso aqui é o mínimo obrigatório que você pode ter, que você precisa ter dentro do seu consultório. As medicações obrigatórias. Segue aqui a listinha também, isso está disponível para todo mundo em todo canto. e uma coisa que a gente tenta muito, acho que deve estar pequenininho na clínica, é fazer esse checklist aqui, que é muito comum, a gente não usa, espera não usar essas medicações, claro, mas algumas delas vencem até antes de um ano. Então, a gente está atento a isso aqui, ter uma lista ou alguém que cheque ou cores, a gente usa cores na clínica para chamar a atenção do que está perto de vencer, do que a gente precisa trocar, do que zerou na clínica de material de segurança. Então, assim, eu como sou meio neura, eu na verdade preferi, ao invés de fazer uma malinha, fazer um carrinho de parada, porque ele fica lá dentro da clínica e ele fica com tudo absolutamente organizado e na mão. Abriu a gaveta, está aqui. Medicação, material de intubação, deixa eu só botar aqui, eu saio, não tem. Material de intubação, medicação de venóclise, tudo que a gente precisar na gavetinha de baixo você vai ter soro, você vai ter o ambu e tudo mais, tudo aqui dentro. Mas, não adianta ter tanta coisa bonita se a sua equipe não tiver treinada ou você não tiver treinado. A gente esquece o que tem que fazer, e isso tem que estar medular. Não vai dar tempo de eu consultar uma agenda, consultar o Google, ligar para um colega para dizer, vem cá, como é que eu faço? Você tem que estar com aquilo realmente medular, pelo menos o básico, que você vai massagear, que você vai animar, que você vai gritar por alguém. Então, eu acho que é importante que nós, a equipe sim também, mas nós façamos também esses treinamentos e estejamos sempre em dia com isso, porque a gente esquece. A gente não usa, a gente esquece. Atenção para os procedimentos, para os pops, na verdade. Quem vai fazer o quê na hora da chamada? Perdão, na hora da parada. Quem vai ligar para o SAMU ou para a sua ambulância? A gente precisa ter um contrato de resgate de ambulância. Quem vai fazer esse contato? Quem vai falar com o responsável do paciente? Quem vai se comunicar com a administração? Eu trabalho, a minha clínica é no empresarial. Então, assim, que elevador vai ser parado? Por que garagem eu vou tirar? Onde é que é a ambulância? Ou o SAMU, quem chegar primeiro, vai parar? Então, assim, e a gestão do pessoal da recepção? É assim, a gente vai ter sempre gente esperando na recepção e é muito desagradável, na verdade, tudo isso para quem está esperando na sua recepção, que provavelmente é um paciente que não vai querer voltar para fazer tratamento com você, né? Então, assim, mas conversar com ele, explicar e tudo mais. Então, e do ponto de vista de pacientes, uma boa anamnese. Então, assim, conversar com o paciente. Ah, doutor, eu quero fazer só uma escleroterapiazinha, minha amiga fez isso, mas eu quero fazer também. Então, conversar. História de alergia, história de enxaqueca, um fórum oval patente, sintomático, muitas vezes não adianta você perguntar para o paciente, você tem isso? Então, assim, sinalizar para ele alguns sintomas que ele possa ter, que ele possa, enfim, relacionar, não é? O uso das medicações, saber o que ele usa. Então, assim, tudo isso é importante, mas nós, nós precisamos estar muito preparados para isso. Precisa de ajuda, precisa de estrutura, mas a gente precisa saber o que fazer com tanta coisa, até para a gente não questionar por que a gente tem que ter tanta coisa. Então, as principais intercorrências clínicas que a gente pode ter num consultório, clínicas que a gente pode ter num consultório de cirurgia vascular, vai desde quadros bastante comuns até, o paciente às vezes tem uma síncope fazendo exame de ultrassom. A gente sabe que é um vaso vagal, a gente sabe que pode ser um estresse, qualquer coisa assim, mas a gente pode ter todo esse tipo de complicação, inclusive uma parada cardíaca, uma parada respiratória, uma anaflaxia grave e a gente precisa perceber, pedir ajuda e agir rapidamente, porque o tempo de ação, o tempo de estabelecer, seja a massagem ou a ventilação, o resgate de ventilação, ele vai fazer diferença no prognóstico do seu paciente e, na verdade, no seu juízo. Então, assim, seguindo rapidamente aqui no suporte básico de vida, você viu o paciente, acha que não vai bem, você está olhando para o seu paciente, você está lá conversando com ele, ele parou de falar, ele referiu que está com palpitação, tataná, aí você olhou o paciente, avaliou. A gente vai separar o paciente, na verdade, em quatro grandes grupos. Pacientes que estão conscientes, com pulso e respiração presente, pacientes inconscientes, com pulso presente e inconscientes, com pulso e respiração presentes, ou seja, aqueles pacientes que têm uma síncope, uma conversão, uma convulsão, os pacientes inconscientes, com pulso presente, porém, sem respiração, a parada respiratória e o mais temido, que seria a parada cardiorrespiratória dentro do consultório, não é? Então, vamos lá, rapidamente aqui também. As alterações respiratórias, ou seja, você está olhando para o seu paciente, ele começou a tossir, tem um estridoto, é falta de ar, o que é que você pode pensar? Isso pode ser uma fase inicial da anaflaxia? Pode. Então, o que é que você faz imediatamente? Suspende a infusão, oferta de oxigênio, pede ajuda, pede ajuda. Alteração gastrointestinal, também pode ser uma fase inicial da anaflaxia. Na verdade, o sintoma mais frequente na fase inicial de anaflaxia são aqui, as alterações cutâneas, racha, angioedema prurido, edema labial. Então, você está lá com o seu paciente, olhou para ele, começa a se coçar, incha o olho. Então, você não vai esperar ele parar, você vai parar a infusão que você está fazendo, oferta oxigênio, pedir ajuda e se preparar. Se você acha que o paciente está tendo anaflaxia, você tem que se preparar para uma parada, ter tudo à mão, puxa seu carrinho para perto, monitor o paciente e observa e deixa ele ali. Então, distúrbios visuais podem estar associados à escleroterapia com espuma, a própria escleroterapia líquida no volume maior. Então, paciente que começa com escótomas, com enxaqueca, com áureo e menopsia, uma vista borrada. Então, novamente, para a injeção, oferecer oxigênio, elevar as pernas, monitorizar, não botei, pedir ajuda. Distúrbios neurológicos, desde uma sonolência e agitação, que pode ser, por exemplo, a fase inicial da intoxicação por anestésico, local, ele vai primeiro, você vai ter primeiro sintomas, na verdade, de agitação, depois os sintomas de depressão do sistema nervoso central. Então, atenção, oferta oxigênio, parar a infusão, lembrar que, por exemplo, o anestésico, os sintomas, eles são dose dependentes. Então, assim, parar a infusão, se é um anestésico tópico, lavar, enfim, se você está infundindo alguma coisa, suspender, monitorizar, oxigênio. E, no caso aqui, de uma anaflaxia mais grave, um distúrbio neurológico mais grave, um AIT mais prolongado ou um AVC, transferir o paciente para o hospital, ok? Distúrbios cardiovasculares, como palpitação, arritmia, taquicardia, hipotensão, diferenciar tudo isso aqui, que pode ser simplesmente uma síndrome de conversão, um paciente que fez uma síncope, ou ele está mais tenso, né? até uma intoxicação ou anaflaxia. Então, você tem que estar preparado e pensar que, no início, você consegue resolver muita coisa, né? Para não deixar chegar numa parada cardiospiratória, numa parada respiratória, num quadro mais grave. Vou dar uma puladinha aqui, só para a gente, realmente, ganhar tempo. Os pródromos, assim, a diferença só de síncope e conversão, o tempo. O paciente da conversão é aquele paciente que a gente chamava antigamente, pelo menos, quando fazia emergência, de dizer que era um DNV infectado. Aquele paciente que está tendo PT. chegou ali, mas ele chegou nervoso, chegou ansioso, chegou tenso. É um paciente que, assim, você já conhece aquele paciente por experiência, aquele paciente, assim, que pode não ser verdade, mas você se prepara para ser verdade, né? Você acha, mas se prepara. Trata ele, é como se fosse, em princípio, realmente, uma síncope ou um sintoma. Acolhe, conversa, observa. Normalmente, uma conversão dura muito. André, depois eu vou explicar. Ele tem um teste aí para conversão, né, André? Depois, 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 para tirar o paciente da sínome de conversão ou uma convulsão. Os nossos anestésicos locais, a depender da dose, podem dar convulsões. Então, a gente suspende a infusão, você vai tentar abrir a via aérea do paciente, fazer um shin lift ou você fazer um jaw thrust para poder você tirar a língua, porque esse paciente perde a consciência, ele vai cair a língua, enfim, né? Oferecer uma via aérea livre, alguma coisa dentro da boca, secreção, limpar, enfim, para que esse paciente possa respirar, né? A checar a hipoglicemia, a intoxicação, pensar também nisso, né? Ter no seu consultório um teste, um hemoglicoteste para você checar. Então, aqui, só mostrando, eu acho que a maioria de nós sabe como fazer isso aqui, a projeção da mandíbula para abrir via aérea e elevar a língua, o shin lift. Pedir ajuda. Vocês viram que, assim, de lá do comecinho até aqui, pedir ajuda está em tudo. Pedir ajuda a uma pessoa que esteja treinada para lhe ajudar, porque senão vai ser só mais uma pessoa circulando, né? E quebrando a ampola e abrindo tudo sem saber nem o que você está pedindo. Então, a equipe precisa estar treinada. Voltamos aqui ao suporte básico, só para a gente checar aqui na parte mais grave o que a gente mais tem, né? Que são os pacientes inconscientes, com pulso e sem respiração, que a gente vai precisar fazer uma ventilação de resgate e pedir ajuda para remoção e os pacientes propriamente em parada cardiorrespiratória, que a ordem, vou, vou, só termino aqui para poder fechar. chamar ajuda, pedir ajuda, pedir o distribuidor, se você tiver, e contactar o serviço de urgência, posicionar as pais e iniciar massagem cardíaca nesse paciente, ventilação de resgate, até que seu bombeiro ou sua remoção especializada chegue para transferir esse paciente para um hospital, ok? Isso é que era, na verdade, era o mais importante, né? A gente treinar para ter uma boa qualidade de ressuscitação, um bom reconhecimento das complicações e agir na hora dessa complicação de forma imediata, ter isso medular, treinar mesmo, imaginar que ela vai acontecer, ok? Só que aí é fotinho, fotinho. Ia falar um pouquinho da intoxicação para anestésicos locais, mas o importante dos anestésicos é lembrar que sintoma é dose dependente. Os primeiros sintomas, eles vão ser leves, atenção para domência perioral, gosto metálico na boca, zumbido, o paciente queixou disso para o anestésico, oferece oxigênio, deita o paciente, pede ajuda e fica atento, ok? Basicamente, isso a anaflaxia também é o quadro mais grave que a gente tem, lembrar do uso da adrenalina, a dose é essa aqui, você pode infundir a cada cinco minutos e é intramuscular. Então, assim, não se preocupar na hora de pegar uma veia no seu paciente, que às vezes você vai perder tempo pegando a veia e deixa de fazer a medicação, que vai broncodilatar, que vai dar um inotropismo positivo para ele, que vai melhorar a degraunulação de mastócito e vai dar ele uma resposta ou um retorno mais rápido às condições não alérgicas, ou seja, não evoluir para um quadro tão grave, ok? Então, concluindo, tudo o que você fala antes para o paciente é a informação e a orientação, depois do acontecido vira desculpa, lembrar dos termos de consentimento, explicar a esses pacientes que intercorrência existe, tá? Então, complicação pode ocorrer até com os médicos mais experientes, saiba quais são e como manejá-las para evitar imperícia e prevenção é melhor do que a intervenção. Então, cuidado com o que faz. Consegui. Obrigada. Convido agora o doutor Rafael Malgor, que atua nos Estados Unidos, para falar sobre a evidência dos dispositivos de ablação da via de safem. Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite à mesa para poder participar. Gostaria de agradecer o meu amigo doutor Gutenberg e o doutor Getúlio também, Márcio, para poder apresentar. O tema de hoje, dessa manhã que eu vou apresentar é evidente dispositivos de ablação. Não tem coisa mais maior, assim, para falar, porque já faz o quê? 24 anos, o laser, na verdade, começou em 1999 e a radiofrequência começou em 2000. Então, na verdade, tem muita coisa para falar. Vou tentar resumir em 10 minutos. Então, eu sou consulting para essas indústrias, né? Essas são os meus conflitos de interesse, na verdade. Eu vou tentar, eu baseei a minha aula em duas revisões sistemáticas que foram feitas pela Cochrane, uma em 2021 e uma em 2016. mas aí eu complementei para vocês verem. Então, por que que, na verdade, eu baseei a minha aula nessa revisão sistemática? Vocês podem perceber que essa revisão sistemática tem mais de 80 páginas. Ela comparou todos esses grupos que vocês podem ver aí, né? O laser, a radiofrequência, a ablação que a gente chama não térmica, né? A espuma, o cianoacrilato que é a cola que a gente chama também, né? A destruição, a ablação química que seria o MOCA, e a Highligation, mas eu tentei focar naquilo que a gente geralmente vê, né? Eles conseguiram incluir 11 Randomized Control Trials, né? Que são os trials randomizados, né? E 24 total, né? Isso aqui é um update, né? Então, tem 11 novos desde a última versão com um total de 24. Então, cinco comparações de single trials que a gente vê, e eles acessaram para risco de VS, que é o bias que a gente chama, né? Então, uma comparação que a gente sempre pergunta é o que é melhor, né? Laser ou radiofrequência? Essa revisão, na verdade, viu que o sucesso técnico das duas modalidades é comparável, né? Em cinco anos, continua, não tem diferença entre radiofrequência e laser quando a gente vai comparar, mas a evidência é baixa. Então, é difícil da gente ter uma comparação forte das duas técnicas, né? Talvez tenha um benefício da radiofrequência contra o laser mais ou menos numa marca de cinco anos. Então, mas ainda uma evidência baixa. Quando eles compararam a laser com a espuma, vocês podem perceber que o sucesso técnico talvez do laser seja maior do que o da espuma. Uma coisa que a gente sempre comparou, né? Claro que assim, é 92% versus 88% da espuma. Mas a comparação é de cinco anos e há mais de cinco anos também o laser teria um sucesso técnico um pouco melhor do que o da espuma. Quanto à recorrência, o nível de evidência é muito baixo para comparar a espuma com o laser. Não tem uma diferença muito clara de que o laser é melhor do que a espuma. quando eles compararam o laser com a safenectomia, que a gente chama, o stripping, vocês podem perceber que em cinco anos o sucesso técnico do laser foi até um pouquinho melhor do que do stripping. Eu sempre perguntei como é que dá para você falar que o sucesso técnico do laser é melhor do que se você, na verdade, remover a safena. Eu acho que isso daí eles consideram também a recorrência, a ligação das veias na crossa. Mas não tem diferença em cinco anos o laser com a remoção da safena, a safenectomia. E a recorrência é comparável entre o laser e a cirurgia aberta para a safena. Eu acho que é alguma coisa assim que os britânicos sempre bateram muito em cima que a cirurgia é praticamente a mesma. Em comparação com a radiofrequência com o MOCA que seria a chemical ablation da safenose vein é praticamente a mesma. Então não tem muita diferença entre radiofrequência e o clarivane que é a destruição do endotélio químico. A radiofrequência versus a ligadura da safena e a safenectomia o sucesso técnico é o mesmo a recorrência é a mesma mas a longo prazo pode ser que a radiofrequência seja um pouquinho melhor do que a cirurgia aberta mas tudo isso vocês podem perceber que eu coloquei em vermelho low certain actually evidence isso quer dizer que a evidência não é muito forte para isso. Quando eles compararam espuma com cirurgia aberta da parte safena vocês podem perceber que a parte técnica na verdade foi melhor na cirurgia aberta do que na espuma em cinco anos a recorrência não teve diferença da recorrência em termos de espuma e cirurgia aberta mas ainda assim é uma evidência muito baixa para fazer essa comparação. em termos de complicações as complicações foram semelhantes de espuma e cirurgia aberta também eles não conseguiram acessar a parte de qualidade de vida mas no follow up da intervenção total no final da intervenção total dos trabalhos que foram publicados eles perceberam que a qualidade de vida é comparável da espuma com a cirurgia aberta a gente pode até discutir depois em termos de dor e de desconforto mas e a qualidade de evidência é moderada nesse aspecto então assim para concluir tem uma limitação os dados que são alguns trials randomizados tem algumas diferenças que foram que foram reportadas mas a grande maioria das diferenças tem uma evidência muito baixa então fica difícil da gente só falar o laser é muito melhor do que a cirurgia aberta a cirurgia aberta é muito melhor do que o laser e assim por diante o sucesso técnico de todas as técnicas que foram vistas é muito comparável o sucesso técnico o laser pode ser que seja um pouquinho melhor do que a espuma ou do que a cirurgia aberta mas a evidência é baixa para isso também a cirurgia aberta talvez tenha um sucesso técnico maior do que a espuma nessa comparativa é uma comparação que eles fizeram mas não tem diferença de recorrência entre a radiofrequência o laser e a cirurgia aberta a longo prazo tá então essa foi a aula eu tenho mais 3 minutos e eu fiquei pensando né eu falei o que que acontece com a veia com a safena parva ninguém fala da parva a parva é parva né a parva é pequena ninguém nem presta atenção na parva eu acho que o grande problema é a parva não é nem a fazer a cirurgia de safena magna é muito mais fácil fazer cirurgia entendeu não é que qualquer um faz mas é muito mais fácil do que a safena parva então na verdade tem uma revisão sistemática também da Cochrane em 2016 mas vocês podem perceber que não tem cola aqui né não tem seno acrilato só tem laser a radiofrequência a espuma e a ligação da veia né então eles só conseguiram achar 3 trials randomizados tem muito pouca literatura com safena parva eu sempre falo pros meus residentes lá você quer publicar alguma coisa vamos fazer um trial de safena parva eu tenho quase certeza que a gente consegue publicar porque não tem quase nada então você tem que ser é o que a gente fala né quando tem negócio de beisebol né a bola vem você não precisa bater na bola a bola vem você não faz nada quando a bola vier certa você bate na bola aí é o que a gente chama de home run né a gente consegue fazer aquela volta toda como que você tem que saber o que você vai pesquisar não adianta você fazer uma pesquisa por exemplo de endopróxia de aorta só com 50 casos não vai publicar porque já tem muitos casos né então assim essa revisão sistemática teve na verdade algumas algumas recomendações que a gente pode ver aqui a recanalização e persistência de refluxo é muito menor né com a parte do laser do que a parte da parte da cirurgia recorrência é menor com o laser do que a parte da cirurgia e a e a evidência de recorrência não teve muita diferença nesse aspecto desculpa a recanalização e refluxo é menor com o laser do que a cirurgia aberta e a mas a recorrência é igual tiveram quatro participantes nesse nessa revisão né o laser versus a cirurgia aberta em termos de reintervenção praticamente não tiveram diferença a parte de qualidade de vida é praticamente a mesma né que foi comparado de seis semanas a um ano também em termos de complicação eu queria falar né porque o nosso maior medo nessa fenaparva é a complicação do nervo sural e parestesia né parte neurológica né teve uma pequena diferença aqui em termos de comparação do laser contra a cirurgia aberta né vocês podem perceber aqui aqui é TVP um no laser para 161 e a cirurgia teve 1 para 104 aqui na verdade é 0.6 para 1% então não tiveram muita diferença em termos de complicação mas vocês podem perceber que a parte de cirúrgica aqui vocês tem 31% de nervo sural há seis semanas o que eu acho assim uma muito alto na verdade não sei né para fazer o stripping da parva contra seis do laser que na verdade o laser teve menos complicação do que a cirurgia para o nervo sural não tem muita data deira para isso a recanalização é a mesma a recorrência praticamente é a mesma então eu tenho 10 segundos aqui só para finalizar teve um trabalho que na verdade fez a parte da cola aqui vocês podem perceber que não teve nenhuma parte de lesão de nervo quando a gente fez cola eu faço às vezes cola para a safena parva e a gente teve na verdade quase 7% de comparação com a radiofrequência lesão de nervo nesse caso né então quer dizer não usar energia e não usar cirurgia para a safena parva faz sentido espuma talvez né cola eu acho que faz faz sentido né então em conclusão tem um favorecimento maior do laser contra a cirurgia aberta para ver a safena parva né tem uma evidência baixa da espuma versus a a cirurgia convencional né então a gente não sabe não tem tantos estudos eu acho que fazer um estudo cirurgia aberta versus espuma faz sentido a gente não tem deira para isso né e eu gostaria de agradecer a oportunidade convido agora o doutor Francisco Reis Baixos de Minas Gerais que vai falar sobre a espuma e a versatilidade do seu uso muito bom dia a todo mundo e agradecendo aqui ao pessoal da Paraíba e aqui do Rio Grande do Norte pelo convite de honroso vamos falar de uma paixão da minha vida que é escleroterapia com espuma que bom que eu fui antecedido aí por um por uma uma análise muito interessante eu lembro que eu pedi o professor Michel Perran que faleceu agora aos 92 anos para fazer esse tipo de estudo que ele apresentou e ele falou pode deixar Francisco eu vou olhar para você ele fez ele achou mais estudos eu vou citar aí mais no fim ele me falou o seguinte todos os métodos endovenosos são melhores que a cirurgia entretanto eles são operador dependente você pode fazer espuma melhor que o outro fazer laser radiofrequência mas uma coisa é certa todos são bons porém a espuma é o mais barato de todos e eu tenho o sentimento que a espuma hoje a escleroterapia com espuma o Brasil o pessoal está falando que o Brasil é campeão em várias coisas no SUS nós somos campeões de sistema de saúde nós somos campeões em tecnologia agrária em Braté somos campeões de petróleo e eu acho que nós somos campeões de espuma também no mundo eu tenho a impressão de uns amigos fazendo essa prospecção estatística lá em Brasília para a gente poder falar mas vamos falar da espuma a versatilidade o tema que o doutor Gutenberg pediu é uma coisa que chama atenção na espuma e a versatilidade é porque a espuma ela tem aspectos múltiplos ela pode atuar em vários setores é muito interessante que a gente pense nessa versatilidade dela porque ao longo do tempo a escleroterapia com espuma ela vem sendo aprimorada e por causa disso tudo ela por causa dessas pessoas todas contribuíram para a gente poder avançar na construção desse método que eu só percebi isso através de professores que me ensinaram o caminho por exemplo o professor Hugo Patti que faleceu agora recentemente da Austria ele falou comigo Francisco a escleroterapia com espuma é a renascença da espuma compara com a história da humanidade depois que passou pela idade média e que depois chegou de 1500 para cá como que ressurgiu assim também vai ser a escleroterapia com a espuma é uma nova era nós temos que reconhecer isso eu brasileiro desconfiado mineirinho esses casos eu não conseguia fazer minha cirurgia eu fiz 20 mil cirurgias de várias nesses casos eu empacava aí eu comecei a fazer a espuma e fiquei maravilhado com a versatilidade dela para resolver casas difíceis e aí eu fiquei apaixonado para sempre e a espuma realmente me encantou por essa versatilidade dela para casas difíceis coisa que a cirurgia laser aifu vapor de água eles não conseguem fazer para isso tudo os mestres tiveram a grande experiência eu cito aqui o Alan Manfred foi um dos primeiros com o professor Simon Sadum e Benini o Mário Sica que já tem uma experiência formidável também tem escola internacional em Paris o Gilles Gachet meu mestre presidente do clube espuma e nós modestamente temos a melhor experiência das Américas do norte do centro e do sul sabendo a eficácia que a espuma tem os grandes métodos da espuma é ter esse efeito local eu cito esses dois trabalhos aí pessoal lá da Austrália porque eles asseguram para a gente que nós vamos fazer um controle da doença venosa crônica local e isso nos dá uma certeza de agredir menos os nossos pacientes esses dois artigos são importantes e isso nos dá então essa segurança porque a albumina neutraliza o álcool que é o polidocanal que quando cai no sangue por isso que isso é da natureza humana não é Túlio a gente gosta de álcool do vinho de uma cachaça e parece que cai no sangue humano a albumina na mesma hora requisito o álcool a gente coloca um centímetro dois centímetros de álcool fazemos uma espuma maravilhosa colocamos lá é lógico que tudo é local o resto que se pensar em complicações sistêmicas é meio exagerado a gente não tem aquelas experiências longas o professor Alamon oferece mais de 100 mil ele perguntei pelas complicações ele falou não tem eu falo do grande resultado que é muito bom então quando a gente trabalha com menos sangue a gente tem certeza que o efeito vai ser melhor como diz o professor Kurokho Passa nós vamos construir um esclerotrombos de perfil mais esclerose do que trombo eventualmente você vai ter um componente maior da esclerose ou da trombose mas você tem um esclerotrombos e com a técnica apurada você vai ter a melhor eficiência do seu tratamento essa técnica basicamente todo mundo sabe mas aqui só alguns detalhes eu poderia falar isso aqui uma hora sobre essa técnica mas está aqui quem quiser conversar depois sobre a técnica estou disponível esses dois dias aqui de congresso por isso eu vou falar mais aqui agora é da versatilidade como que eu posso fazer o esclerotrombos então a radiofrequência uma coisa interessante você faz a radiofrequência bom estudos comparativos atomizados e aí os bons mestres da radiofrequência no final colocam espuma olha que coisa interessante as pessoas que estão fazendo cirurgia também levam frequentemente para o bloco cirúrgico a espuma né o pessoal que faz a cola tem um mineiro que está lá em Boston ele faz a cola tem a cola americana a cola turca eles agora aprenderam a fazer no final a espuma o pessoal também que faz o aifu de Londres o Whitley ele agora tem certeza que para ter a melhor efetividade do aifu o que ele está fazendo cola no final o professor monedeiro me falou que o seguinte depois que eu fui lá ele deu um curso de esqueleterapia com espuma lá em Madrid na Universidade de Alcalá no final ele passou a incluir a espuma depois que ele coloca o COIS para tratamento de varízes pélvica né Rossi o monedeiro agora faz a técnica sanduíche né então a cola e ademais a gente tem também a espuma pode trabalhar também na gastronomia o professor o pessoal do restaurante Erbuli o Adrian ele 50% da cozinha molecular é com espuma espuma de camarão espuma de lagosta espuma de muita coisa usando a espuma a NASA usa muita espuma a engenharia usa espuma para muita coisa para a construção civil para muita coisa eu estou falando de uma experiência que a gente tem aqui no Brasil de ter trazido um dos primeiros junto com muitos outros colegas trouxemos a espuma aqui para o Brasil a experiência europeia dessa medicina e o resultado é muito impressionante e os pacientes adoram o resultado da espuma então alguns casos aqui só para para ilustrar olha a versatilidade da espuma quando você tem o erizipela no pé né você fica com medo de tratar clinicamente você tem que tratar a infecção aquilo corre risco de ter uma sepsemia é muito grave mas tem uma insuficiência o refluxo importante de safena magna lá em cima eu falei por que eu não vou melhorar porque o meu problema meu problema de tratar meus pacientes é garantir o melhor o melhor transporte de irrigação e drenagem então se eu posso melhorar a drenagem lá na safena magna eu vou lá e paralelamente faço isso isso é uma coisa que ainda tem que ser estabelecido pela pela correta medicina e tudo mas funciona eu tenho dezenas de casos de erizipela a distância eu consigo tratar a versatilidade da espuma é tão grande que nos refluxos quando você tem uma quando você tem varizes pélvicas com a fuga para o membro inferior pélvico e lixo como chama o monedeiro né você pode ir nos vazamentos e fechar lá em cima você injeta a espuma na coxa na raiz da coxa na nádega perto da virilha e você fecha você beneficia você melhora a sintomatologia todos os problemas que tem lá dentro da pélvica sem ir na pélvica então é uma versatilidade incrível que nós temos um trabalho publicado na Argentina a gente mostrando olha esse caso varizes de de 8 milímetros por dentro você fecha com espuma e outra coisa quer dizer a gente pode fechar por aí uma coisa que nós aqui no Brasil agora nós vamos ter lá em São Paulo lançamento do varíxio que é uma espuma padronizada muito interessante e o pessoal da Itália vem lançar esse varíxio lá é a possibilidade da gente tratar hemorroidas com varizes eu era sou cirurgião antigo que quando eu era jovem formado a gente tratava hemorroidas cirurgicamente é um negócio é um terror é uma coisa medieval a dor é violentíssima se existe a possibilidade a dor pós-operatória é violenta então a gente pode tratar e eu aqui quero que vocês registrem essa literatura porque na Europa esses colegas estão fazendo tratamento de hemorroidas com muita experiência por exemplo eu cito aqui meu patrício português o Fernandes em Portugal e publicou mais de 2 mil pacientes tratados o Mosen na Alemanha o Rossi na Itália tem um pessoal da França também que publica então a Europa está fazendo tratamento de hemorroidas de uma maneira menos invasiva com espuma por que não né graciosamente você pode fazer um tratamento desse essa senhora com 80 anos perigando teu aval e corragia nessa pérola negra com meio centímetro de espuma e compressão extrínseca com o micropor olha que coisa fantástica parece mágica não é mágica é espuma né por favor doutor terminando vamos terminar apresentar rapidamente alguns casos aqui pra vocês garantindo que isso não é mágica esses casos foram tratados com espuma é possível espuma mas compressão extrínseca a gente pode fazer isso quem quiser conversar esses dois dias estamos aí pronto pra discutir o que vocês quiserem em torno de espuma é só pra finalizar a questão da comparação foi isso aí que o professor Perram me falou ele fez uma análise mais do que nosso colega que me antecedeu aqui ele falou ele ele achou 18 publicações comparando estudos randomizados controlados toda aquela análise que ele fez ali o Perram fez pra mim comparando cirurgia com espuma laser com espuma radiofrequência com espuma e ele no final ele fala o seguinte todas são operador dependente todas são melhor que a cirurgia mas a espuma é muito mais barata e por isso a recomendação do fórum venoso europeu do fórum venoso americano né então é isso que vocês podem verificar eu tenho mais detalhes sobre isso eu copiei essa aula do professor Perram que eu desafiei e ele apresentou num congresso pra gente o que tranquilizou muita gente sobre a vantagem que a espuma tá então acho que a terapia com espuma é efetiva segura e bem aceita pelos nossos pacientes o que chama atenção é a satisfação do paciente sessão após sessão ele volta e fala pra gente muito obrigado realmente foi a eficácia do tratamento foi muito boa isso claro você tem que fazer espuma de acordo com os consensos internacionais né e eu agradeço muito a atenção de todos vocês estamos abertos para a pergunta vamos entrar agora para o segundo tempo de nossa sessão que vai constar de de debate sobre os assuntos aqui ventilados e nós vamos é ter a participação da doutora cristiane antorangelo daqui de natal e do edgar vasconcelos de andrade da paraíba é nesse momento também poderá ocorrer alguma interferência ou pergunta da plateia mas respeitando o tempo que o doutor Gutenberg exige ok então vamos ser rápido então vou aproveitar o tempo rapidinho para benizar todos os palestrantes em relação a intercorrências foi muito bem falado principalmente pelas intercorrências graves mas eu acho que diante do cenário que nós estamos de não médicos entrando na seara da vascular eu gosto muito de frisar para os pacientes e para a população que não só podemos ter intercorrências como complicações porque a gente tem visto muitos profissionais fazendo procedimentos em consultório e muitas vezes sem aparato para poder dar suporte a esses pacientes então é importante frisar que esse suporte é essencial mas eu além disso tenho uma dúvida a aula foi maravilhosa tenho uma dúvida prática faz 15 anos que eu atuo na vascular e eu nunca me arrependi de fazer um strip de safena mas eu tenho visto um público e tenho feito agora mais recente endolaser em pacientes jovens e atletas pacientes de alta performance e são os que eu tenho visto uma reperfusão e no controle de longo prazo médio e longo prazo esses pacientes tem uma recidiva de varizes através de perfurantes que antes não eram visualizadas com segmentos incompetentes de safena que já foram tratadas existe algum estudo ou na prática alguém que tem uma vivência maior em relação a esse público de pacientes atletas eu não tenho eu não conheci uma literatura para recorrência com perfurante a literatura de perfurante a gente fez uma revisão sistemática de dois anos a gente publicou eu apresentei no encontro em São Paulo e eu acho que não tem nessa nesses pacientes mais jovens eu moro numa cidade que é uma cidade jovem nos Estados Unidos que tem bastante hiking que a gente ama montanha esse tipo de coisa e o que eu tenho percebido eu tenho feito a gente faz bastante venasil que é a cola que é o oceano acrilato e eu tenho percebido que os pacientes tem uma resposta muito grande não tem tanta recidiva faz uns 2, 3 anos que eu tenho usado cola e o paciente no dia seguinte já vai fazer hiking já vai fazer outras coisas vai na montanha e tudo mais e não tem muita limitação porque não tem dor que nem o laser e a recanalização eu não tenho eu não tenho tido muita recidiva com a cola e a cola você consegue ir até lá embaixo porque não tem não tem energia você consegue ir quase no tornozelo você consegue faz tudo isso daí e no meio do caminho você vê umas perfurantes umas tributárias você acaba na verdade colocando a cola na tributária então acho que a recorrência não tem tanto agora laser para esse tipo de paciente eu não tenho tanta experiência mas faz sentido ter potencialmente recanalização eu não conheço nenhuma literatura mas eu posso até ver e posso mandar depois se eu conseguir achar obrigado obrigado pelas palestras eu tinha são públicos muito diversos que nós temos eu acabo fazendo muita espuma muito pelo pela parte social é mais barato a gente consegue ter um acesso mais a a esses pacientes é doutora Renata falou muito da da tromboflebita e trombose da perfurante eu tinha uma dúvida assim eu acompanho quando a gente faz o procedimento a gente vai acompanhando o paciente e a gente nota que não dois a três meses normalmente ele já está desaparecendo o segmento que a senhora faz a longo prazo tem alguma coisa específica alguma rotina ou acompanhamento normal que faz durante o tratamento é um acompanhamento normal do dia a dia mesmo assim eu normalmente peço para o paciente vir com sete dias e com trinta dias assim para o meu paciente vir com sutone né e depois com seis meses e normalmente não tenho queixa não tenho trombose de perfurante para tratamento em tratamento de safena não de safena magna ou parva ali foi uma tromboflebita uma recanalização de perfurante até de um colega que mandou para a gente uma tromboflebita de fato né que ele fez ele tratou outras vezes e ele fez uma tromboflebita de safena parva pós tratamento é que pode acontecer quando é de espuma de tributares é às vezes a espuma não vai para o vaso né aí só trombose não faz a flebita química é aí como fez uma clínica ele achou que era uma tromboflebita de fato aí tanto que eu botei o questionamento o que seria uma recanalização ou uma recorrência ou uma falta na verdade um sucesso de tratamento mas eu acho que ele naquele caso específico que não é meu é de acho que é de doutor Felipe de Londrina ele vai estar aqui amanhã eu acho que o objetivo foi tratar colateral até porque dá para ver o trombozinho né exatamente e para tanto para o doutor Rafael quanto para o doutor Francisco eu não sei as experiências de vocês minha experiência com espuma é maior do que a de cirurgia mas particularmente eu sinto que o paciente tem mais menos sintomas a longo prazo assim médio prazo vamos dizer um mês os sintomas da espuma continuam ainda um pouco o da cirurgia não mas também tem a parte importante social nem todo mundo consegue pagar a cirurgia eu atendo no interior pacientes fazem um segmento então meu acompanhamento da aplicação de espuma normalmente faço quase um mês a um mês e meio indo toda semana porque eu vou fazendo outros outras perfurantes outras tributárias próximas eu queria saber claro que a dormência na cirurgia no strip em si é maior mas a longo prazo assim eu sinto que a cirurgia tem esse médio prazo de um mês assim o paciente está bem melhor do que o de espuma o de espuma está reclamando um pouquinho ainda enquanto está aquela parte da flebite não sei a experiência de vocês com relação a isso pode ser falta de compressão falta de drenagem tem vários a minha experiência em relação a cirurgia eu fiz 20 mil cirurgias em 30 anos e nos últimos 20 anos eu fiz em torno de 20 mil sessões a minha impressão é o contrário que a cirurgia só complica é lesão de nervo é é mancha é tudo muito mais a morbidade é muito maior da cirurgia o professor Ferran inclusive que era o maior cirurgião angiologista do mundo a experiência dele era incrível ele também falava isso exatamente a cirurgia ficou pra trás cirurgia que pra nós antigamente era gold standard hoje é gold standard pelo amor de Deus você ter que cortar você ter que anestesiar 10, 15 dias a espuma não tem nada disso e o resultado que eu tenho é o mais impressionante o paciente que você faz crioterapia com espuma ele te agradece por resto da vida né eu acho que é um negócio sensacional porque surpreende até a gente você acha que não ia dar certo e cada vez mais a gente a gente vai acertando na técnica de compressão extrínseca que é fundamental pra tirar o sangue da julgada né e aí a gente a gente consegue ter mais efetividade eu confesso que eu tinha conseguia fechar safenas magna pava também era no começo era 80% eu fechava com uma sessão hoje eu fecho 95% porque aprimorei na técnica de compressão extrínseca porque cheguei à conclusão que você tem que fazer escleroterapia sem sangue porque o sangue é inimigo do do esclerosante do álcool o sangue tem albumina que vai neutralizar então você faz e depois não querer inventar a roda ficar injetando demais injeta menos que você tem mais controle de tudo que o seu paciente vai ter e a sua aula foi maravilhosa antes durante depois nós temos que ter o ecodopler que o ecodopler controlando a escleroterapia foi o meu amigo Michel Schadeck que introduziu isso foi o primeiro a fazer quando fazia a escleroterapia química lá na França ele publicou e abriu toda a perspectiva para os métodos endovenosos todos né então você olhando o tempo inteiro o que que acontece tudo aquilo que você mostrou muito bonito e é isso que a gente aprende todo dia né recentemente o pessoal estava falando que quando você tem no componente do esclerotrombo se você tem um trombo você pode ter recanalisado o Felipe mesmo publicou acho que 22 ou 23 casos de fístico artéria venosa intratombo trombo né o que o Kuroche Passos fala que você tem que mudar o perfil quanto mais técnica você tiver Rossi menos trombose você vai ter mais esclerose a aula do do Eliud foi muito boa que ele analisou os aspectos todos os bioquímicos e o Kuroche Passos faz isso para espuma ele analisou que a 5 centímetros você tem até 10 centímetros você tem um efeito de esclerosante muito bom a partir de 10 centímetros começa a cair é praticamente 20 centímetros para frente não há efeito nenhum do álcool porque mesmo que você fazer as manobras para evitar o sangue você você não consegue vai ter um pouquinho de sangue mas aí você tem a eficácia máxima aos 10 centímetros e de 20 para frente você não tem isso dá um controle muito bom no sentido de mais esclerose que todo mundo quer as térmicas e as químicas e o ultrassom que é térmico também vai flu eles querem o objetivo é esse criar uma fibrose e que nada melhor que criar uma fibrose lentamente passo a passo a cada sessão exatamente interagindo com o paciente para você perceber o resultado dele eu acho que a gente tem que fazer menos quantidade de espuma que aí você tem a coisa na mão com o ultrassom muito obrigado obrigado a todos César está encerrado a todos o que é que a gente tem a gente tem